quando eu ia para a sala dos professores que é outro espaço que eu adoro eu fico lá naqueles cantinhos que temos armados que ninguém vê quando entra então vêm os professores ah, é aquele guri, eu vou comer com ele ah, a pessoa para chegar e tal naquele dia eu não consegui chegar à sala dos professores porque o rei da diretora me encontrou no corredor oh, a pessoa para chegar e tal então, ah, venha comigo venha comigo, sabe, nós aqui somos construtivistas, assim, está bom o senhor também é construtivista? não, sou destrutivista, destrutivista não consigo brincar com aquilo o que é isso de ser construtivista? ela empurra a porta de uma sala de aula interrompe a aula da professora eu pedi desculpa à colega, desculpa e diz para um um daqueles alunos que está lá na primeira fila aqueles puxa sacos, vem cá, vem cá ele vem, traz o caderno, e o homem veio no sítio coitadinho, tremendo e tal, eu dando um beijinho vem cá, então, para onde é que ela me levou? para a biblioteca eu entro na biblioteca e percebo que ela a biblioteca não está vazia tem no cantinho escondido uma senhora estava a fazer malha crochete, quase a dormir eu fico até com ela e disse a senhora é biblioteca não, eu sou readaptada o que é isso? eu entudei e não posso ir dar aula e a senhora está aqui eu tenho que fazer quatro horas por dia aqui sozinha, sozinha está bem comigo, foi um ato de solidariedade e não era dia do professor eu disse à senhora, se ela podia sentar-se com a criancinha e a diretora disse mostra, mostra aí o projeto mostra o projeto eu, projeto, maravilha aí a diretora foi embora e eu perguntei à criança então, estás a fazer projetos? estou mas porquê? é que na semana passada a senhora diretora foi lá à nossa sala e disse que nesta semana vinha um senhor para nos ver a fazer projetos a criança é terrível é terrível é cruel é cruel eu contigo a criança não tem roupa nenhuma e aí eu perguntei e o que é que estás a fazer? e eu vou fazer o projeto do tubarão e eu ai é? tu pudeste dar o tubarão? não, não quis então vamos a fazer o projeto do tubarão? não e porquê? olha quando a diretora saiu da sala a professora perguntou a cada um de nós o que é que nós queríamos e no final disse olha, se não entendo cada um quer uma coisa diferente que vão fazer todos o mesmo olha o tubarão pronto final pronto vai fazer o tubarão aí eu pergunto e o que é que tu já fizeste? ele pesquisa ele sabia as palavrinhas projetos ele sabia estava devidamente treinado ele disse está aqui no caderno eu olhei e dizia assim o tubarão o tubarão não pode parar de nadar abrir parênteses conforme a gravura anexa fechar parênteses porquê? bem parênteses conforme a gravura número 2 eu disse pega lá eu não estou a ver aqui gravura nenhuma porquê é que tu pões aqui este parênteses? porque está lá no caderno no livro mas se não está aqui porquê é que tu pões aqui? porque está no livro já entenderam? aquela criancinha estava a perder tempo não estava a fazer projeto não estava a perder tempo mas pronto que Deus os perdoe porque há boa vontade pelo menos há boa vontade